Música Fala galera, comenta com o Enchico Palitro, dessa vez por 20 a vocês, muito divertido de Naruto Shinobi aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu beijo, like, aproveitando e se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque temos vídeo todos os dias às 10, às 14 e às 17 horas aqui no canal, ok meu queridão? E bem, hoje estamos aqui para trazer um vídeo muito legal lá do Shinobi que vocês falaram bastante coisa aí nos comentários sobre o nosso lento moto Kurama Que é fake, que é paia, que vocês falaram que não é fake exatamente, mas que realmente desse mod aqui, dessa parte do mod é meio zoadinha Porém tem várias outras coisas do mod que dá pra gente fazer aqui, é muito louca E uma coisa que vocês falaram sobre essa armadura aqui, né, que ela tem 8, não é 7, regeneração 7, cara Você tem noção que uma regeneração 7 é muita coisa de regeneração, entendeu? Então eu queria, é, doido que agora não tem nenhum mob por aqui pra gente testar, né Mas eu queria testar pra gente ver se a gente realmente é ultra poderoso, se a nossa regeneração é ultramente forte Que com certeza deve ser porque, assim, eu não via a minha vida cair em nenhum momento aqui, nessas horas, tá ligado? A gente pode fazer uma torre aqui, mas eu não sei se vai dar muito dano e eu nem tenho bloco comigo, então acho que não vai rolar não Mas, é forte, você tem que entender uma coisa que realmente é muito poderoso Ah, tinha uma ideia que dá pra fazer Opa, tem uns zumbis aqui? Oxe, o que eles estão fazendo? Aqui ó, olha aqui, olha isso daqui Tipo assim, eu sei que eu tenho uma armadura, mas mesmo assim eu tô com uma armadura aqui que nem é uma armadura de diamante E os zumbis estão dando nenhum de dano em mim, cara Além de, é, resistência 7 também vocês falaram que eu tenho Ou seja, cara, eu sou muito forte Eu sou muito forte aqui, ó Calma aí, calma aí, eu não fiz a ajuda de ser errado C, B, B, V Pou! Vamos, ataque aqui os negócios, aqui os meus coelhos são ultramente fortes aqui C, B, B, V, B, C Opa, eu fiquei errado aqui Ok, não importa, não importa, não importa Tá gente, olha só Vocês falaram pra mim uma coisa também que é muito importante Que isso é muito interessante Vocês falaram que depois que eu usei aqui os poderes da Kurama Que eu obtive os poderes Kuramescos Né, os poderes da Biju aqui Eu tenho uma coisa especial pra mim aqui Uma coisa diferente que a gente pode utilizar pra gente ficar ultramente mais forte Que no caso é o que, meu queridão? É a gente tomar meio que um dano pra gente ficar meio que o modo Kurama Né, o modo... Sabe aquele modo que o Naruto ele fica com uma cauda Você fica... Aquele modo loucão Eu não sei se vocês entenderam pela minha explicação aqui agora Mas basicamente é ele lá Aquele chakra da Biju em volta Assim, que ele fica doido na cabeça Mas antes disso, né gente Já faz uns dias aqui que eu pedi desenho pra vocês E vocês mandaram bastante desenho Eu acabei esquecendo de colocar Peço até perdão pra vocês aqui Mas agora vamos colocar aqui O Height Né, eu acho que tipo assim Na verdade Eu acho que é meio que o apelido desse... Dele, entendeu? Eu acho que deve ser, sei lá, Heitor Alguma coisa assim Né, deve ser isso O Height Ele enviou aqui Esse desenho maravilhoso aqui Esse desenho lindo demais aqui E ele colocou Nitro O mais forte Porque ele treina mais É verdade, treinamos bastante Que vai ficar ultramente forte Cadê minha... Ah, tá, minha bandana tá aqui Tá, ultramente forte Achei que eu tinha perdido minha bandana Fiquei triste já E eu estou aqui com o meu modo Pony Tars Aqui, olha só Olha, eu tô muito poderoso aqui Tá muito legal em cima da água Que mó legal Gostei bastante, muito obrigado E ele escreveu aqui, ó É, sei lá Eu sou o Heitor Ah, Heitor Eu acertei o nome dele É, eu quero ser... Ah, qual que é isso? Eu quero ser o Ninja mais... Calma, 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 calma Eu quero ser o Nitro Aprender... Ah... O... Diado Eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo entender, gente Peraí, peraí Deixa eu tentar ler aqui Do... O... Suzano E o Rinegan É... Gordadinhos Gordinhos? Gordinho Eita, nós Que que é isso aqui? Fala que o Suzano aqui é gordinho Que negócio que esse aqui é? Tudo bem Ele falou pra gente aprender basicamente, né O Suzano E também o Rinegan E isso a gente vai tentar aprender mais pra frente Vai tentar ficar mais poderoso Mais forte Tentar aprender essas coisas Ah, bruxinha Minha princesinha, tchau Peraí um segundo CBBV Opa CBBVBC Pou Vamos lá Vamos brincar então Se vocês querem brincar, a gente brinca então Vamos colocar aqui, ó Lotar já esses bichos aqui Pra ver se vocês são fortes mesmo Vamos ver se vocês estão... Vocês são poderosos Tá, e eu tô vendo, né Pra gente conseguir transformar na biju de uma cauda, né Que a gente acha que é de nove caudas, pelo visto A gente precisa encontrar uma lava por aqui Que a gente consiga se queimar com ela, entendeu E a gente ficar mais forte Ficar mais forte, tipo assim, sabe Como se a gente fosse quase morrer E aí a lava meio que a gente vai ficar É... No modo... Kurama No modo Kurama, né É o modo biju de uma cauda Com o manto da Kurama em volta Pra gente, tipo assim, já ficar ultramente mais forte Pelo visto a gente ficar muito, muito, muito mais forte Do que normalmente a gente fica, entendeu Então só precisa encontrar uma lava E não é muito difícil Porque a gente vive em... Em... Tem muita lava Então não vai ser difícil a gente conseguir essa parada aqui Sacou? Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, caraca, tá difícil subir São as lavas aqui Naruto, ele fica pulando a árvore rapidão aqui Com a vergonha, passando vergonha aqui Meu Deus do céu Opa Calma aí, acho que é lava ali Tem uma luz ali Não sei se é lava Mas vamos dar uma olhada ali agora se é lava CBBV Vai lá, queridão Clones, lutem por mim, por favor Quer saber? Vocês querem brincar mesmo? Vocês querem brincar mesmo? Pera um segundo Pera se vocês querem brincar, né Então vamos brincar então Vamos brincar então Calma, Kit Apareça, meu lindão Já peito esses malandos Safado sem vergonha Já, ó O Gama Kit já vai, ó Quebrar esses aí na pancada Eu só Eu vou deixar pra ele Eu não vou mover um dedo Eu não vou mover um dedo aqui Vou deixar só pra ele aqui Enquanto isso eu vou só recuperar meu chácara aqui A vontade, aí, queridão Podem ficar aí Olha isso Como o Gama Kit Ele é forte Vai, bate em mim Toca um dedo em mim Toca um dedo em mim Toca um dedo em mim Isso é homem, rapá Vai lá, Gama Kit Mostra pra esses bestas da cabeça aí Que ele sompaia Tá, deixa eu só começar esse negócio aqui Pra recuperar um pouco de chácara E agora, Gama Kit, MC Gama, venha comigo Ah, é lava mesmo Boa, boa, boa Tá, agora vamos testar a teoria Porque eu realmente não sei Se realmente funciona, gente Eu vou confiar em vocês Vocês estão falando que funciona Então, assim Eu tô confiando, tá, gente Eu tô com Nausea aqui Caraca, mais três segundos de Nausea aqui Dá uma dor de cabeça a Nausea aqui Pelo amor de Deus Queridão Vai lá, vai lá, Cones Vamos lá, Cones Acabe com esse Esse picho feio aqui Beleza, beleza Ali, ó Beleza, beleza Ó, meus Cones já vai Já meteu um socão na casa Esse bobo aqui Acabei com ele aqui Pronto Tá, vamos testar aqui agora Pra ver se realmente funciona Tá Ok Eu não tô vendo nada aqui não Talvez não funcione assim Não tenho certeza Ó Não é certo que vai funcionar, tá, gente A gente tá chutando Que vai funcionar aqui, entendeu Eu tô Na verdade, assim Tô chovendo também agora O que eu pensei, né Será que com a chuva funciona também? Porque não tá dizendo muito bem Não tá muito claro Caraca, mas eu já perdi Muita vida aqui Eu não consegui fazer ainda Tá, deixa eu fazer um balde primeiro aqui E a gente leva pra casa E aí a gente, tipo Espera se o chuva passar Que eu acho que é mais fácil, né Deixa eu pegar um pouco de madeira então Pra gente fazer aqui Este modo que não vai funcionar aqui Eu não sei se realmente vai funcionar Lembrando, gente Eu não tenho certeza aqui Eu estou chutando Que vai funcionar Porque... Não, chutando não Vocês falaram a mim que funcionava, né Agora eu não sei se realmente funciona mesmo Ou se, tipo assim Se foram... Tipo, sabe Sei lá, não sei Vai que aconteceu alguma coisa Que o mod não tá mais assim também, né Ok Vamos... Ah, vou tirar a lava aqui por enquanto, né Sei lá Vai que funciona aqui alguma hora ou outra Mas... Eu, pelo visto, não tô funcionando até agora aqui Eu não sei Tá... Ah, bem Vamos voltar pra nossa vila Que eu acho que lá por lá Deve ser mais fácil E fora que tá chovendo também, né Meio complicado Vamos seguir pra cá de volta Pra nossa vila E hoje aqui Agora que temos lava Temos tudo que precisamos Para virar Um ninja poderoso Tá... Agora eu tô tentando lembrar Onde que era a nossa... Meu Deus do céu Eu não gosto de chuva, gente Eu vou tirar a chuva rapidinho, tá bom? Tirei a chuva aqui Porque essa chuva aqui É muito irritante Eu não gosto... Eu odeio chuva, gente De verdade Chuva no Minecraft É uma coisa desnecessária Só que você vai tirar O fogo das coisas Que é legal Mas fora isso Não é nada legal a chuva É só barulhenta Fica com esse negócio na cara aí É tudo zoado Tudo zoado Não gosto Tá... Vamos vir por aqui Acho que aqui tá bom já, né Vamos dar uma... Já aqui, ó Vamos ver o que acontece Vamos ver se a gente consegue virar aqui Ai! Não tá funcionando, gente Tô ficando triste A gente não tá conseguindo virar Eita, pega! Eita, nóis! Peraí, peraí, peraí Vamos ver o que tem sido aqui É, isobo Eu não sei quem é isobo Deve ser alguém bem legal É, wirling, wirling, wickling O que é isso? Ah, tipo... É... Como é que é? Seria... Palsando mal? Não sei Mal usando Não sei É... É que tipo, seria meio que... Wiki 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 é tipo... Cara, o pior que eu não sei Wiki... Calma aí, calma, calma aí Eu sei o conceito do Wiki Sabe? Tipo, de como usar o Wiki Né? Mas, realmente, eu não sei O que que... Tipo, assim, a lógica É, tipo, passando mal, não é? Tá Ah... Ai... 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 Obrigado, do céu I'll grant you a piece of my chakra I'll grant you a piece of my chakra É... You beast Eita, não é? Isso aconteceu Eita, não é? Isso aconteceu o que? Guess you really With my help Que que é isso? Ah, ele tirou meu poder? Que que é isso? Não entendi agora aqui Tá bom, vamos dar uma testada aqui O nosso poder aqui A gente, pelo visto, aqui Conseguimos esse modo aqui Poderosão Eu não sei se tem como a gente mudar Pro da Kurama Eu realmente não sei Ah, ele tá falando aqui É... Você não pode morrer É isso E alguma coisa aqui You really can't Você, tipo, pode Sair Tipo, sair da minha ajuda? Não sei Tipo, parar de Pedir ajuda Não sei É... Eu não entendi muito bem aqui, gente Desculpa, eu não sou tão bom no inglês assim Mas vamos lá aqui Então, testar este modo Pra ver se a gente tá forte aqui Vamos ver quanto de dano a gente dá agora Um, dois, três Caraca, velho Com a mão Com a mão, tá, gente? A gente não tava assim antes aqui, não Agora a gente tá forte aqui Eu vou tentar Tipo assim, uma outra hora Modificar pra gente conseguir o da Kurama Porque eu quero virar a Kurama Eu não quero vai estar o de Soma, não O Soma não é o da três caudas, se eu não me engano? Eu não tenho certeza, tá, gente? Tô falando aqui Que eu não tô lembrando muito bem Mas eu acho que é das três caudas aqui Eu não quero isso aqui Eu quero modificar se for ter um ou outro aqui Ok, a gente tem que depois dar uma modificada Tem duas configurações do mod aqui Que dá pra gente mudar certinhas coisas, sacou? E bem A gente tá... Eu morri Ok Opa, mas a gente... A gente já volta já? Como? Como? Nossa, que top Caraca, mas a nossa... Tipo, a armadura não aparece aqui, né? Eu meio que tipo, fico só de Kurama aqui Mas caraca, ficou muito legal Gostei bastante dessa parada aqui Tá bom Ó, queridão Cê tá batendo contra a Kurama aqui Ó, lindão Cê tá achando que tu é o quê, rapá? Ah, a gente tá de brincadeira? Tá bobo Pera aí, pera aí Pera aí Eu tinha uma ideia CBVVC Ah Eu esperava muito De verdade Eu esperava muito que fosse Ser tipo clones com... Com Kurama, velho Nossa Ia ser top demais A hora que eu pensei Como é que eu consigo me controlar, né? Tipo assim, ó O Naruto não conseguia se controlar Né? Não sei se... Ah, é porque claramente Somos bem fortes aqui Até mais do que o Naruto aqui É, se eu não me engano O botão pra desfomar Era pra ser o Ipplisson Tá bom Não é o Ipplisson Opa Cê é de Shift Shift Ah, que legal É isso Shift, Ipplisson A gente desvira E aí a gente perde o Ipplisson de novo E a gente vira aqui Consegue o chácara da biju de novo aqui Ih, meu Deus do céu Eu tô forte Tô brabo, tô brabo Peraí, a gente... Eu queria... Ai, Deus do céu Como é que... Diz nos comentários aí Como que eu faço pra mudar pra Kurama de volta aqui Eu não sei o que aconteceu Que eu peguei o das três caudas, cara A gente tem que... Eu vou dar uma olhada Vou dar uma olhada depois aqui A gente vai conseguir com certeza Inclusive a gente tá naquela parte Que eu falei que ia ser a nossa vila, né? Então a gente pode criar uma vila por aqui mesmo Nesse lugar aqui E a gente pode criar a nossa vila aqui da raposa Espero que cidadões da vila Mas... Velho, de verdade Olha que legal que tá a nossa Kurama Tá muito da hora, velho Olha isso que top Tá muito legal É a mesma essa parada aqui da Kurama aqui A gente tá muito forte Aqui, ó Eita, nós Temos sem chácara aqui Caraca A gente tá até sem chácara aqui Então... Agora que eu percebi que a armadura aparece, né? Olha aqui Tipo, eu não tinha reparado Mas... Eita, nós Pelo visto Aqui, ó A nossa skin da minha bugada Olha aqui Tem parte do meu peito e do meu braço Aqui tá muito louco na cabeça Esse negócio aqui Mas tudo bem Tá, mas olha aqui Se eu colocar, por exemplo, essa armadura toda aqui Ih, ih Ih, pior que não funciona muito bem assim, não Tá A gente pode colocar, sei lá, cá Porque o que acontece? Ah, ela fica atrás aqui Ela dá uma bugada Saquei, saquei Mas mesmo assim A gente tá bem mais forte A gente tá bem mais poderoso Do que normalmente já fica já Ó, vamos dar uma testada aqui Com mais alguns mobs por aqui Mas vocês viram que assim A gente, a diferença de força nossa Já é bruta Brutão Opa Compradores? Vendedores? Não, nenhum deles vende nada Legal Tá, vamos aqui comprar uns lâmens com esse cara aqui Lâmens, de verdade, gente É o melhor Ele não vende lâmens Como assim? O cara não tá vendendo lâmens Porque esse cara aqui Ele vende lâmens aqui Que é muito bom, assim Funciona muito bem aqui Para o nosso personagem É... Vamos pegar só o lâmens aqui O mais paia Porque aquele ali É por situações importantes Cara, agora eu tenho só uma dúvida aqui Cadê aquele pen lá? Cadê o pen? Traz o... Traz o pen aqui, meu parceiro Que eu vou peitar ele aqui Dá até... Aqui, ó Três socos Três socos nele aqui Pra lutar de ser bobo aqui Com o modo Kurama aqui Quero ver esse danado Que vim aqui É questão de pouco tempo Ô, lindão Se o pen estivesse nesse vídeo Tá, gente? Tô falando pro pen aqui É questão de tempo aqui Pra eu conseguir Virar o modo Kurama Suprema Aqui da morte mortifera Ou esse... Esse... Como é que é o nome dele aqui mesmo? É o... O Sobo O Soba aqui O Yakisoba Então, eu vou virar esse ex-sobo aqui Aí tu vai ver também Ô, teu malandro Então Gente, lembrando aqui uma coisa Se vocês quiserem enviar desenho pra mim Envia no meu Instagram Ou no meu Twitter Que vai estar na descrição do vídeo E me segue lá Que é muito importante Me segue É muito importante pra você Conseguir... É... Conseguir mandar desenho pra mim E ver o que eu faço no meu dia, cara Você quer... Tem curiosidade Ah, não assisto o Nitro aqui no canal dele Mas... Tá ligado? Tem stories Você quer... Ah, eu quero ver mais um Nitro Cara, tu vê meus stories Você vê eu Tipo, de vida real Você tá ligado? Vida real Minha cara, assim Fazendo o que eu faço no meu dia Mostrando o que eu faço Onde eu tô Tal, todas as coisas Entendeu? E é isso, ok? Bom, gente Agora temos aqui o modo Chakra da Kurama Aqui Mas, pessoal Olha só Se você gostou do vídeo aqui Já sabe Deixa o seu beijo Um like Compartilha o vídeo Um grande abraço E olha o meu rabinho aqui Olha o meu rabinho Bananachaninho Tchau